Coisas de mãe, vez por outra ela duvida até do nosso amor, fazendo drama e falando como quem sente uma dor. Um dia quando eu morrer é que tu vai aprender e talvez me dá valor. Por mais que exista amor, por mais que exista afeto, um fato que deixa a gente preocupado e inquieto é quando a mãe pronuncia sem nenhuma alegria o nosso nome completo. Quando a gente quer sair, bate um receio profundo, pede a mãe cheio de medo e nesse exato segundo diz que todo mundo vai. E a resposta dela sai, você não é todo mundo. Tem outra situação difícil e muito adversa. Às vezes no meio da rua a mãe também é perversa, quando ela aponta o dedinho e diz assim bem baixinho, em casa a gente conversa. Por mais que a gente estude, que tenha dedicação, o boletim todo azul, ela olha com atenção e fala sem gaguejar. Tem mesmo é que estudar, não fez mais que obrigação. Se acaso a gente perder coisa boba ou coisa rara, ela ativa um radar potente que nunca para e diz Se eu for procurar, garanto que eu vou achar e esfregar na sua cara. Quando a gente chega perto, faz um carinho qualquer e diz que vai amar ela. Enquanto vida tiver, ela responde ligeiro. Hoje eu não tenho dinheiro, diga logo o que tu quer. Coisa de mãe, meu povo. Coisa de mãe é dizer, você vai se machucar. Cadê o troco, menino? Mais tarde vai esfriar. Só vou contar até três. Bagunçou, vai arrumar. Já pegou o guarda-chuvas? Eu não sou sua empregada. Engola esse choro agora. Eu nunca estou enganada. Na volta, a gente compra. Você não ajuda em nada. Coisa de mãe é ser cura pra aliviar qualquer dor. Coisa de mãe é o abraço mais forte e mais protetor. Coisa de mãe é cuidar. Coisa de mãe é amor.